Quando eu vi o Arley com aquela toquinha, eu não consegui segurar o riso. Pra mim ele é 100% viking. E aconteceu o seguinte, a culinarista que ia fazer essa culinária teve um problema, um imprevisto não pôde vir. E aí qual a alternativa? Empurra ela. Vai a Regina. Regina veio, tem o Bruno aqui junto comigo. E a gente vai fazer um mignon suíno recheado. Olha que delícia! Pode ser prato principal, pode ser uma entradinha. É um mignon suíno curado. Você vai gostar, você vai gostar de fazer excelente faça e venda, porque viaja bem e porque inclusive, olha que lindo, e porque inclusive você que trabalha com isso pode oferecer pra sua clientela ele um passo antes deste aí que já tá finalizado. Então a cliente pode comprar ele já curado, amarradinho, que seria o que tá do lado, esse aqui ó. A cliente pode comprar ele assim. Aqui, este. E aí na casa dela, ela coloca no forno e finaliza. Paulo, tá escrito aqui que você quer falar comigo? Diga. Inclusive, capricha aí na quantidade de carne, porque eu gosto muito e inclusive tá chegando um convidado mais do que especial neste programa. Cadê o nosso Rodrigo Capela? O Capela tá por aí, o Capela? O que que é isso, gente? Ele chegou. Ele chegou. Eu já... O que que é isso? Não, não era pra... Falaram pra mim que era pra vir de viking, era isso mesmo? Era isso mesmo? Você veio de princesa. Cara, eu juro pra você, eu achei que eu era convidado pra romance, ela não parecia comigo não, cara. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Ó, que lindo. Cara, eu juro pra você. Não, o abdômen... Nossa. Se eu puder levar isso aqui pra casa, eu vou querer, cara. Gente, olha que peitão. Tem coisa... Eu nunca imaginei que algum homem fosse fazer isso comigo no SBT, 11 horas da manhã, eu nunca imaginei. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ô, tô invadindo aqui. Adorei o look. E a Amy? Meu amigo lindo. Tudo bem, ô? Maravilhoso, muito bem-vindo. Ô Regina, você não quer uma roupinha dessa pra fazer uma comida? Eu quero. Você não? Ela ia usar fácil. Eu nem duvido que você queira, viu? Ó, se você quiser, me avisa que eu manjo de comida viking, tá? Aqui, ó, fica à vontade. Jura, você sabe fazer? Sei, sei. Você pode cozinhar? Sei pra caramba. Nossa, tá falando sério. Sei de verdade. De verdade? Falar sério, eu sei bastante. Eu sei, não tem um pãozinho que eles fazem de manhã que é clássico. Tem até o dia do pãozinho deles, não tem? Depois você dá uma olhada aí, tem mesmo. E qual é o pãozinho? É o pãozinho. Ah, eu não sei o nome. É o francês, né? Eu não sou bilingue, mas eu sei cozinhar. Como é que senta com o negócio desse? Você consegue sentar? Olha, cara. Senta, vamos ver. A minha menor preocupação é sentar aqui. Cara, ser viking é muito ruim, cara. Ser viking é muito ruim, cara. Agora, a dúvida da nossa direção é, deixamos o capela assim? Não, não. Não deixa, eu vou tirar, já. Tirando. Eu vou tirar, cara. Eu vou te ajudar, vai. Eu falei alguma coisa mal na rede social do Matinho, com certeza. Não, mas o abdômen eu ia querer, viu, Michele? O abdômen você vai querer, Levin? O abdômen eu quero levar pra casa. Eu vou pedir pra ela embalar, ela te entrega depois pra você levar. Posso deixar aqui? Posso deixar aqui? Eu vou levar pra produção aqui pra você. Nossa, eu nem acredito, cara, que eu vou ganhar um almoço. Olha o peso disso. Eu vou ganhar um almoço. Nossa, a Michele carregando. A gente quer entender como é que faz essa carne, minha amiga. Capela falou que vai ganhar almoço. Capela, já te falaram que não existe almoço grátis, meu querido? É, é uma verdade. Eu tava achando meio esquisito isso aqui também. É, é uma verdade. Mas bora lá, gente. Sem mais delongas, onde eu achei que o desafio tinha sido ontem. Não, amiga, o desafio é hoje, porque eu vou fazer essa culinária que eu nunca fiz na minha vida, na televisão. Já rechei, sim, carne suína, até porque a carne suína é muito saborosa e tem um preço muito mais interessante, muito mais em conta do que a bovina. Cada filézinho desse aqui, o Bruno tava me falando que ele paga... Cada filézinho tem mais ou menos 800 gramas. Em média, cada um custou 30 reais. Ele tá desse tamanho, mas ele diminui porque ele é curado. Então a gente calcula que um desse dá pra servir duas pessoas, seja como prato principal ou entrada. Bora o que interessa? Os ingredientes. Mas pra você fazer esse rolo de carne viking, feito com mignon suíno, você vai precisar de um filé mignon de porco, aberto lateralmente. Um maço de endro, depois eu te mostro qual que é. Um maço de endro fresco, um maço de salsa, um maço de coentro. Detesto coentro. Pode usar outra erva da sua preferência. Duas xícaras de frutas vermelhas, a gente sugere mirtilo, morango, framboesa, amora e cereja. Pode substituir? Pode. De repente você pode colocar maçã, você pode colocar ameixa, mas você vai tá fugindo da receita. A receita idealizada pela chefe é assim, com esses ingredientes. Continuando com uma xícara de avelãs torradas e picadas, um quilo de sal marinho. Você não vai pôr diretamente pra temperar, você vai curar essa carne com essa quantidade de sal. Dois quilos de açúcar, também para curar, e barbante pra fechar o assado. O sal de cura é feito com uma quantidade de sal marinho, com duas quantidades de açúcar. Você mistura e aí com isso você cura, pode ser essa carne ou qualquer outra carne. São esses os ingredientes. Para acompanhar, o Bruno sugeriu umas cebolinhas que eu achei que ficou bonito e acho que vai combinar bem. Bora começar, meu querido? Seja bem-vindo. Vou lavar as minhas mãos, o Bruno já tá com as mãos higienizadas. Esse é o sal marinho, vamos mostrar já? Ah, tem como mostrar aqui ou eu levo pra lá? Este é o sal marinho, o sal de cura, que é feito com um quilo de sal marinho e dois quilos de açúcar. Sal marinho é o sal normal que a gente usa pra cozinhar e o açúcar. Você já vai entender como que você vai usar isso. Vamos começar então pelo filé suíno. E o filé suíno não é tão... Deixa eu me corrigir. Quando a gente cozinha o filé suíno, ele não fica tão seco quanto o lombo, né? Bora lá. Ai, gente, nunca fiz isso na televisão? Mas hoje eu vou fazer hoje. Uma faca amolada. Você sabe que na cozinha é muito mais fácil a gente se cortar com faca que não está amolada do que com a faca que está amolada. A faca cega é um perigo. E a minha mãozinha aqui também, mas eu tô atenta. Eu tenho certeza que você nunca fez isso, Regina. Na televisão, primeira vez, amiga. Ah, na televisão, porque com essa destreza aí não é possível. Na televisão, la prima volta. Vamos fazer assim que eu acho que vai ficar melhor. Atrapalhada, né? Por quê? Porque eu não sou cozinheira, gente. Eu tô aqui quebrando um galho. Olha. Você vai fazendo uma manta assim, tá vendo? Vai virar um bifão? É certo fazer assim tantas vezes? Acho que não, né, Bruno? Mas assim, na casa da gente, a gente faz assim. Ó, aqui, ó. Tá vendo o que era isso daqui? Olha, virou uma manta. Você abriu. Por quê? Porque você vai virar como um rocabole. Virou bonitinho. Ai, mas fez um furo. Tem importância, emenda. Menda, que ninguém tá vendo. Meu amigo, começamos com as ervas, certo? Ah, vou mostrar o endo que eu falei. Deixa eu passar um papel. É endo ou endro? Endro, viu? Fala errado ainda. Endro. Esse daqui é o endro, ó. Cheirinho gostoso, gostoso. Isso eu nunca usei na minha casa, sabia? Nunca usei endro na minha casa. Fica bem com carnes. Meu vô, meu vô usava no sítio, viu, pra alimentar as vacas lá. Meu Deus. Não era isso que as vacas comem? Não esculacha, não esculacha. Ah, já tá tudo picadinho. Ah, já tá tudo picadinho aqui. Então vamos tirar esse, que ele já picou tudo. Ele picou o endro, o coentro e a salsinha. Agora retomando a seriedade. Regina, eu detesto coentro, não posso com coentro. Substitua. Eu particularmente gosto... Aqui, meu querido. Eu particularmente gosto bastante. Então vamos tirar que ele já deixou picadinho, porque ele veio pra facilitar a minha vida. Aqui, ó. Picadinho na ponta da faca, hein? Ó. Ah. Quem gosta dela inteirinha, também pode. É que a receita fica muito mais delicadinha assim, né? Por gentileza. As frutas vermelhas. Se eu errar, você me corrige? Por favor. Não vou dar o preço da culinária toda, por quê? Porque frutas vermelhas, eu não sei. Varia muito de preço. Normalmente custa muito caro. Aqui a gente tá usando ela fresca. Essa bandejinha, essa daqui, a framboesa, o Bruno me falou que pagou a bandejinha a 30 reais. Eu acho caro. Mas, é o que tem. Seguir fiel. Mas se não tiver framboesa, dá pra gente colocar outra frutinha? É, então, foi o que eu falei, assim, você pode substituir... Por uva passa, né? Você pode substituir. Que uva passa... Não, eu acho que uva passa tá mais no meu bolso, viu, Regina? Que eu tô vendo. Esse negócio de comida viking, eu achei que era um negócio que batia com o cotovelo. Não, não. Pega um tacape, aquele... Coloca no suvaco, a carne pra dar um temqueiro. Amassa no suvaco, sabe? Eu pensei que era aquilo, né? Porque... Eu também tava nessa linha. Os caras são brutos. Aí, eu tô vendo aí, mirtilo, framboesa. Gente, vamos pôr uva passa, maçã, pra pessoa achar que é batata, sabe? E enganar a pessoa. Eu gosto... Você entendeu? Só tem ogro, Regina. É, tem que ser mais ogro isso aí. Eu tô achando que a Regina tá chique demais, cara. Acontece o seguinte, amigo. Essa receita é uma chefe, ela ia vir aqui fazer. Mas ela não pôde vir, teve imprevisto, então a gente tá seguindo. Mas posso te falar? Fale. Você tá incrível nessa receita, mandando muito, cara. Muito. Fazer enquete na internet, acredito ou não acredito? Aí você vai rolar. Eu tô falando sério, cara. Olha que delicadeira. Eu não conseguiria fazer isso aí, não, cara. Isso que dá. Olha, Regina, força. É tipo um bife a rolê, é isso? É que você caprichou no recheio, né? Tá bem richado. Não, mas isso daqui tudo vai voltar, amiga. Olha. Que a gente não desperdiça. É que a dona de casa, a dona de casa faz assim. A gente gosta de bem recheado. É, não, e o gostoso é ele recheadinho, né? Vamos combinar. Aqui, ó. Vou virar. Tá um bife a rolê, né? Ai, Regina, você só fez de um lado. Não, não, amiguinha. Tá tudo feitinho, ó. Ó. Belezinha? Belezinha. Aí você vai amarrar. Ai, aqui, ó. Agora falando sério, isso daqui, depois que você amarrar, some tudo. Cadê o barbante? Gente, o Bruno sabe fazer aquela amarração ali. Na minha casa, eu vou te falar como que eu faço. Bem, sendo bem sincera, na minha casa, eu faço deste jeito. Que não é o jeito profissional. Não aperta muito, porque senão escapa. Se você apertar, você vai ferir a carne e aí não é legal. Na minha casa, eu faço assim, um por um. Ah, não tá morto? Mas eu não consigo. O Bruno, você quer fazer amarração, Bruno? Não, Bruno, entendi. O Bruno vai fazer amarração profissional. Vamos lá, Bruno. Não, porque você falou que vai ferir a carne. Eu achei que tava até morta já olhando daqui. Não, meu amigo. É porque senão começa a escapar o recheio. Eu entendi, Regina. Não tô brincando. O Bruno vai fazer... Não, como que ele começou? Ele fez um laço aqui, é o passo a passo. Vai. Olha lá, olha lá. Presta atenção, gente. Esse daí é profissional. Fez um laço. Ah, olha a diferença. É nó de raviola de pipa. Exatamente, nó de raviola. É, eu conheci aí. Meu filho sabe, meu filho que me ensinou. É nó de raviola mesmo. Pra quem trabalha com isso, eu acho que fica mais bem acabado. Em casa a gente faz diferente, mas... Eu tô aqui pensando, que bom que vocês me chamaram pra comer e não pra cozinhar. Porque é difícil, né? Porque assim, olha... Olha, eu vou te falar. Mas da próxima a gente chama pra cozinhar, viu? Pessoal, as mídias estão aí, não tá? A gente podia fazer um vídeo e colocar nas nossas mídias, hein? Com o Bruno. É. Você topa, Bruno, fazer um vídeo nas mídias pra colocar? Eu tenho dificuldade de amarrar meu tênis. Como é que eu vou amarrar uma carne dessa aí? Técnica, né, Capela? É, né? Muito treino, né? Treino. Ah, ele vai fazendo uma amarração depois na... Passa aí branco. Passa o sal, né? Olha. Nossa senhora. Agora eu me perdi nesse nome. Então, ele vai fazer um... Ele vai fazer um videozinho e vai colocar nas nossas redes, ó. Porque... Ah, vai pôr? Tá vendo? Ah, tem um... Nossa, é mais difícil que fazer trança de cabelo. Tem um Paranauê. Nossa. Ah, eu peguei. Você pegou o quê? Peguei o esquema. Mas fica mais bonito, eu acho, do jeito que... Eu peguei o macete. Fazendo daquele jeito que eu ia fazer, ia dar certo, não ia? É, se você der vários nozinhos, não é a mesma coisa? Então, ia dar certo? Ia, mas é que esse daqui é o profissional, gente. É. Temos um profissional aqui. Você vai fazer pra visita, aí você faz assim. Se você vai fazer pra você mesmo, aí você amara igual cadastro de sapato, entendeu? E vocês estão vendo que ele segura a carne, mas ele não aberta. Não é pra enforcar a carne, que senão vai... Não enforca a carne. Vai ferir e o recheio vai escapar. Ó. Ele é rápido, né? É. É o meu treinamento, né, gente? Profissional. Ele é profissional, gente. É, lógico. E assim vai até o fim, certo? Pronto. Beleza. Por quê? Porque temos tempo. É. Olha, eu gostei. Próximo passo é a cura. O sal de cura. Eu pego aqui. Aqui, ó. Próximo passo é esse daqui. É esse sal que eu falei. Uma porção de sal para duas de açúcar, que se chama sal de cura. Fica um salzinho normal. Uma forminha como essa de bolo inglês é o ideal. Você coloca aqui. Que tem o quê? Uns dois dedos, mais ou menos. Vem comigo. Vem comigo. Que esse que o Bruno está fazendo vai ser o curado. Arrasou, amigo. Eu e o Bruno fomos laçados. Aqui. E vamos cobrir. Com sal. Não vai salgar a carne? Não vai, amiga. Vai? Não vai. Porque você tem que cobri-lo todo. Além de ser uma culinária divertida, né? Eu acho. Quem tem criança em casa vai adorar fazer. Criança gosta. Criança gosta. Gosta, gosta. Minha filha começou assim. Porque criança gosta de bagunça, tá? Mas vai isso tudo de sal. E açúcar, amiga? Aqui tem um de sal pra dois de açúcar. Ah, é só pra fazer uma casca, assim, né? Muito bem, capela. Eu já vi isso. Eu tô te falando que eu conheço essas comidas da... Você frequenta a Vila Viking, né? Eu sou nórdico, né? Na realidade. Não dá pra ver meus traços. Eu sou nórdico, né? Eu gosto muito do leste europeu. Vou muito pra lá no Google, né? Geladeira. Hoje em dia, eu vou pra lá no Google, dou uma pesquisada. Então, putz, é maravilhoso isso aí. Aí vai pra geladeira? Geladeira por uma hora e meia, mais ou menos. Olha só. Uma hora e meia, né, Bruno? Já tem outro aí, né? Sai assim. Lógico, é televisão. Ah, já tem outro aí, porque eu tava com fome já. Aí, ó. Vem, eu vou mostrar. Fica durinho, né? Por que que tá molhadinho aqui? Justamente porque absorveu o sal. Tá curado. Na sua casa, você vai lavar essa carne em água corrente. Lavar pra valer em água corrente. Aqui a gente preferiu colocar num bowl. Câmara, é melhor eu lavar lá ou lavar aqui? Aqui. Aqui? Ele tem que segurar a câmera e apontar pra ela. É, os vikings lavam na cachoeira também. Porque senão vai sujar. E eu não gosto de sujeira. Eu encontraria agora uma cachoeira, um rio. Água corrente. Ó, a carne aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Hum, durinho, hein? Tá vendo como ela diminuiu? Hum, que trabalho. Eu não ouvi o ponto. Fica parecendo um salaminho, né? Tá geladinha, diminuída. Tá vendo? Olha a cor desse... Olha a cor desse filé. Que lindo, né? Olha a cor... Água corrente. Aqui, preferimos aqui, nessa água, por questões de logística aqui do nosso ambiente. Lavar pra quê? Pra tirar bem... Olha aqui, tá vendo? Mesmo do profissional, fica parecendo um pouquinho. Não tem importância. Lava e seca essa carne. Porque ela vai para o forno. Neste ponto, você pode já comercializar. Porque aí você entrega pra sua cliente. Que agora vai... Forno 180, mais ou menos uns 40 minutos. A sua cliente pode receber isso daqui em casa. E aí ela só finaliza. Coloca no forno e serve. Pode servir quente, pode servir frio. Aqui a gente vai colocar no forno. Não precisa untar, certo? Não precisa untar. Não precisa nenhum tipo de gordura. Forno 180 pré-aquecido. Ah, mudou o forno. Eu tô me sentindo a Lave Luce. Tô bonzinho me sentindo a Lave Luce, rodando com a frigideira, não, com a assadeira na mão. Ui! E tá quente mesmo, hein? Pronto. 40 minutinhos. Comprei assim e aí eu não quero fazer hoje. Não tem importância. Pode ficar na geladeira que tem uma certa durabilidade, tá bom? Pode falar isso pro seu cliente. Maravilha. Para acompanhar aqui, a nossa produção resolveu fazer essas cebolinhas. Olha que graça. Só isso. Tirou do forno 40 minutinhos. Depois você pode servir quente ou frio como uma entradinha ou como um acompanhamento. Quer servir como prato principal? A produção, então, sugeriu essas cebolinhas que estão uma graça. E aí você pode acompanhar com salada. Uma massa também fica gostosa, não fica? Porque tem a ver com a cultura viking? Não tem a massa? Eles falaram que precisa de bastante. Eu acho que a massa não tem muito a ver com a cultura viking. A massa não tem a ver com a cultura viking. Não a massa como nós conhecemos, mas com certeza eles tinham grãos, tinham coisas que eles também processavam. Pronto, você está vendo? É isso. Não tem a ver, mas a gente faz do jeito que a gente quer. Mas era o que tinha na geladeira, a gente pegou isso. A gente faz do jeito que a gente quer. Ah, na geladeira do viking? Não, na geladeira do Chegamos. Ah, tá daqui. Ah, tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus, fogão. Perfeito. Venha com palhaçada. Regina, você ama o fogão. Não, esse fogão é maravilhoso. Fogão, vou te falar. E o melhor é que ele funciona, a capela. Ficura. É, e a gente está mandando uma energia muito positiva para que isso aconteça. A gente usava esse fogão no bake-off. A gente fez o bake-off aqui, a Michelle, a Mi estava com a gente. Esse fogão é tão chique, é tão chique que a gente demora para entender. A gente que acendia, acendia um papelzinho, lembra? Palito de fósforo. A gente acendia um papel no fogão da gente, era assim, você acendia o papel, acendia o fogo, o papel queimava a cozinha. Você lembra disso? Você não tinha esse fogão, né? Não, eu não tenho idade para ir. Você quer dizer, ele é chique desde cedo, já. Ele já é chique desde cedo. Mas aquele que a gente acendia o fósforo grande para o queimava. Vicky falou o vicky, né, querido? Eu fazia fogo em casa com bambu, assim, com vareta, assim, ficava assim, ó. Não, mas peraí, peraí. Funcionou? O fogão está funcionando? Claro, mas é lógico. Mas é lógico que o fogão está funcionando. Ai, estou tão aliviado. É claro. Amiga, um pau. Ó, nossa, essa cebolinha assim, desse jeito, fica mais doce, fica parecendo um brigadeiro. Quase igual. Juro para você. Eu vou cobrir, ele é no deslizar dos dedos. É, aí, ó. Estou te falando, é chique. Se der uma queimadinha, gente. Ai, olha o barulhinho. Eu vou te dizer que aqui não deu certo, mas na sua casa vai dar. Mas está tudo sob controle, por enquanto. Deu certo, sim. Olha. Ô, Capela, você sabe que você falou do Bake Off? Ah. E aí, um dia, eu estava nas redes sociais, faz um tempo isso. Daí, me falaram, Flávia, você está na televisão. Falei, nossa, mas não gravei nenhum programa, né? Por enquanto, assim. Aí, é, você está entre os piores que já participaram do Bake Off. Mentira! Meu Deus do marco! Eles estão passando uma retrospectiva. Eu sou tão boa cozinhando. Mentira! Exatamente. Vamos chamar a Flávia na próxima. Parabéns com a minha. Olha, meu negócio é maquiagem, agora cozinha. Não, não tem como. Mas, ó, posso te falar, mas ser uma das piores no Bake Off já é legal também, que é história também, não é? É, acho que é, e não é fácil, não, fazer bolsa. Eu devo estar na mesma lista que é fácil. Eu vou assistir para ver se não me colocaram nessa lista. Não, você mandou super bem. Eu mandei bem. Você foi vice? Olha isso. Fui vice campeão. É. Quase levou. E não levei, não sei porquê, viu? Que até hoje eu estou questionando esse negócio. Ele até pediu o VAR. Você pediu recontagem. Eu pedi o VAR, pedi recontagem dos votos. Claro, tá certo. Ele mandou super bem na cozinha. Pedi, pedi, pedi. Essa receita é da chefe. É só um pouquinho de mel, porque vai dar uma dourada e vai acentuar o agridoce da cebola. E um piquinho de água. Nossa, agora o cheiro bateu, hein? Nossa, bateu forte a capoeira agora. Eu estou me realizando. Eu estou me realizando nesse programa, gente. Eu vou te falar. Eu acho que existem algumas coisas que acontecem na nossa vida para mudar a nossa vida sem querer. Tudo muda. Eu tenho certeza que essa moça hoje não pôde vir para a Regina tomar esse lugar aí para sempre. Porque eu estou vendo que ela está gostando. Mas é isso que eu faço. Eu conto todo mundo sentado e falo, olha, não sei se vai ficar bonito, mas vai ficar gostoso. Não, mas eu me vejo em você. O problema é que suja esse fogão. Quem tem esse fogão, limpa como? Aqui a gente passa álcool. Não, antes tem que tirar a gordura, né? Um pouquinho de detergente. O problema é que suja. Olha a sujeira, gente. Ela é de verdade, é uma dona de casa mesmo. Eu sou assim. Sou dona de casa? Eu sou assim. Eu já vou cozinhando e limpando. Se suja muito, eu não faço na minha casa? Eu não vou cozinhando. O que eu cozinho, eu já li. Juro por Deus. A Flávia disse que é boa maquiadora, eu sou boa faxineira. Eu também, eu sou o doido da faxineira. Ah, eu estou selecionando a boca errada. Eu já botei no 9, bora ver. Eita nóis. Já faz, já lindo. Nossa, está cheiroso, hein? Olha lá, o outro também que tem toque. É que sujeira, falando seríssimo, sujeira e cozinha não combinam. É verdade. Aqui, amigo, acho que deu, hein? Será que eu vou conseguir fazer a vira? Olha! Chora na habilidade dela. Ela é mula! Você está maluco, hein? Chora na habilidade dela. Se eu fizer isso... Acho que deu, né, amiguinho? Feito. Pode trazer a cebola só que a gente já quer. Alvo do forno não vai dar tempo, né, gente? Eu não estou conversando, quem sabe... Quem sabe, a gente tem um pronto, mas vamos conversando e tal. Quem sabe dá tempo de a gente comer o que foi feito. A cebolinha, a gente vai levar para o povo degustar, para falar se está gostoso ou se está bonito. Né, só para saber. Aqui, sal, pimenta. Logicamente. Eu não ia pôr. Nossa! Se não fosse Bruno me lembrar, eu não ia pôr. Eu, se eu estivesse cozinhando, já tinha comido metade dessa cebola aí. Eu também, amigo. Se eu estivesse na minha casa... Com certeza absoluta. Se eu estivesse na minha casa... Com certeza absoluta. Esqueci alguma coisa? Porque ontem eu esqueci só do cítrico no bolinho cítrico. Acabou? Muito obrigada, parceirão. Obrigada. Daqui a pouco eu vou encontrar com eles. Eu vou soltar o meu cabelo, tirar o avental e já vou encontrar com eles. Bora ver a nossa culinária? Ai, meu Deus. Até agora eu estou em choque com a beleza da cebola. Olha. Olha que lindo. Estou dando para ver direito. Obrigada, meu querido. Olha aqui, ó. Vou cortar. Nossa, está cheiroso ver. Se essa faca está afiada. Cheirosíssimo. Nossa, bolinha. Da Regina, da Regina. Por que ele está sem o barbante? Porque a gente tirou para ficar bonitinho. Ficou bonito esse recheio, hein, Regina? Não sei o que eu estava pensando. Quanto custaria um prato? O cara já volta com o dinheiro na cabeça. Não, a gente falou, Capela. Falou? O quilo, sim, a gente sempre fala. O quilo do filé... Ah, melhor se eu fizer assim, né? Aí. O quilo do filé suíno está em média R$ 30,00. Ah, não. O custo, eu imagino. Mas quanto que dá para cobrar num preço, num prato desse aqui tão bonito? Olha o recheio. Calma, que a gente ainda não mostrou como ficou o serviço. Esse cálculo, aliás, é só uma pauta interessante para a gente. Precificar o valor da culinária não é simplesmente você colocar na ponta do lápis quanto você gastou... Fica aqui, amiguinho. Quanto você gastou de ingredientes e cobrado do seu cliente. Porque se você só coloca o valor dos ingredientes, eu vou picar tudo. É. Você está trabalhando de graça. Então, você precisa colocar o valor dos insumos, o valor fixo da sua casa, que é o valor do gás, o valor da água, esses custos fixos que você não tem como colocar um a um. Aí tá... Peraí. Aqui, amiguinha. Trabalha junto com câmera. Os custos fixos, o custo do seu trabalho. Você precisa colocar a embalagem e uma margem de lucro. É uma matemática bem difícil de fazer essa, viu? Não é simplesmente, gastei 60, vou cobrar 65, entendeu? Organizada ela é, não é muito não. Mas não tem importância. Mas tá bonito de ver, viu? Você pode servir quentinho ou frio. Eu não estou me aguentando. Esses que ficaram assim meio... Me desconstruir... Tá desconstruído, não é que despencou, desconstruiu. A gente vai esconder. Isso aqui rodou. E ela sabe montar o prato também, não é? Ah, meu amor, você tá achando o quê? Você não viu nada. Montando o prato pra duas pessoas. E ela não foi no back-off. Tá bom, tá bom, Regina, tá bom. A Regina tá montando o prato igual eu, ó. Partura. Não desperdiça nada. Eu lambi até o barbante desse negócio aí. Eu sou do interior. No interior, quando acaba, assim, né? A gente acha que faltou. Bom é quando sobra. Olha aí, ó. Quando a gente põe tudo na mesa e acaba, a gente fala, ai, faltou. Pelo menos quando eu era criança, né? Hoje, como vocês bem observaram lá na pauta financeira, a vida tá mais difícil, então... Mas nada ia pro lixo. Ó. Essa cebolete ficou... Não é cebolete, cebolete é outra coisa. Essa cebolinha ficou uma graça. Vamos chamar? Isso mesmo, porque eu não vou saber repetir. Pronto, é isso. Pronto. Lindo, né? Ó, muito bom, viu? Eu gostei. Pode estar. A gente já pode, ou eu vou esperar? Não, deixa ela chegar à mesa. Esperar a Regina, eu sabia. A Regina preparou tudo isso com muito carinho. Eu sabia que tinha uma regra que eu não tava seguindo. Aqui, eu só tava ansiosa pra desaborear. Aquele avelã, tem no recheio, a gente também vai colocar aqui. Ai, gente, isso daqui, se eu sentar com um potinho desse na frente. Nossa, como tudo. De uma televisão. Acabo com ela. Aqui tá quentinho, morninho, pode servir frio, falando sério. O certo mesmo, ficar bonitinho, se a chefe tivesse aqui, ela não teria colocado tudo, ela teria colocado metadinha, porque a gente fez um filé pra duas pessoas. Porém, eu não me conformo, eu corro. Não, você é nossa, é igual em casa. Leva pra mesa? Igual em casa. Bruno, você arrasou muito. Ai, eu entendi porque você pôs tudo. Ai, Regina. Eu entendi porque você colocou tudo pra você, né, Regina? Você entendeu? Um apetite, sirvo sim. Ai, Regina. Imagina aqui, ó, peraí. Mas antes, eu preciso colocar, deixar o Rodrigo com capela temático. É, claro. Pra saborear o prato Vicky. Vocês estão sabendo de alguma coisa que eu não sei? O que é isso aqui? Você é sempre o último a saber. Você não sabe dessa máxima? Você é pra lá, do que a minha mulher? O que aconteceu? Vou soltar meu cabelo. Eu não gostei desse, eu não gostei desse som aí que vocês estão fazendo. Você mora há quanto tempo, capela? Há uns três anos. Eu não sei, homem é ruim de idade. Homem não é ruim de idade. Você me perguntou, deu tela azul e me veio, pam, deu tela azul. Qual que é a data de aniversário do namoro? Não faça, velho. Ô, Paulo, para com isso. Você quer acabar o relacionamento? Eu tô aqui, eu sou convidado. Aqui era pra eu ser bem tratado. Eu tô aqui de chifrudo e ainda tô sendo testado. Não, tá bom, já. Vou tirar isso. Pode? É leve. Porque eu fiz implante. É leve, amiga. Eu fiz implante, esse é. Esse é. Mas, ó, pode falar? Eu pergunto esse em maldade, juro por Deus. Um homem sem chifre é um animal indefeso, tá bom? Um homem sem chifre é um animal, é um homem ganhado. Aí eu vou pegar o meu. Vamos, gente. Eu fui me empolgando, fui me empolgando e pus tudo. Aí o Bruno falou, ô, Regina, é... É, Regina, tem mais gente pra comer. Esse dá pra dividir porque você não precisa colocar o garfo. Nossa, essa cebola faz a diferença, hein? Enquanto a gente come, quem fala aqui no meio do... Você. Eu? Então eu não posso comer de novo, gente. Você vê? Eu não posso comer porque enquanto eles comem eu tenho que falar alguma coisa, cara. Eu juro pra você. Capela, segue firme nessa linha. Hã? Segue firme. Não, vamos regressar. Vocês vão comer e eu vou falando. Ontem me perguntaram, Regina, você não comeu? Cadê minha guardanapo? Ai, que escorregou. É pra calça de couro, escorregou. Nossa, deixa eu ver aqui. Por aqui. Você me surpreendeu positivamente. Você sabe que eu sempre fico meio assim, com a mistura do doce com o salgado, né? Eu amo agridoce. Eu fico meio, sempre falo assim, ah, essa coisa é bom. Nossa, é uma delícia. Eu fico ali me esmerando e vocês... E ele ainda vem falando. Não, ambos falando assim. Me surpreendeu positivamente. Mas outro perguntar pra mim, você não comeu? Eu falei, a gente degusta aqui. Não dá pra comer o prato todo. Eu amei isso daqui. Vamos lá, observações. Doce com salgado. Quem não gosta dessa combinação doce com salgado, não vai achar que essa culinária é o máximo, porque ela tem um pouquinho de agridoce. Por causa das frutas vermelhas. Tem gente que não gosta. Eu não gosto de doce com salgado de jeito nenhum, mas isso aqui tá maravilhoso. Você gosta? É porque ela é mais cítrica. Eu não ia falar mal. Eu não ia falar mal, mas também não ia falar bem. Eu tô falando de verdade, né? Não é porque você tá com fome não, porque você tá desde a hora que você... Pode ser, porque eu chequei aqui sete e meia da manhã também, né? Você nem comeu pra falar, né? Você nem comeu ainda. Ele comeu, ele comeu sim. Ô, gente... Comi sim. Obrigada, amiga. Agora a gente tá com esse prato aqui. Esse prato, por exemplo, que a gente tá chegando perto da Páscoa, né, Ren? Só uma observaçãozinha. Essas frutas deixaram ela mais... Não é... não ficou doce. Não, ficou suculento e ficou... Levemente azedinho. Porque a carne de porco é forte, né? Deu uma acidez. Deu uma acidez. E a acidez com carne de porco combinam super bem. E a acidez com carne de porco combinam super bem.